Nessa campanha, tenho acompanhado o Davi por todo o interior e com ele tenho tido a certeza que dias melhores virão. Infelizmente, em alguns municípios, os prefeitos não conseguem entender a dimensão do que representa esse sentimento de esperança que inunda o coração de todos. Em Pauini, a prefeita Eliana vem extrapolando todos os limites. Funcionários públicos são obrigados a trabalhar para o atual governador no horário em que deveriam estar trabalhando pelo povo. Infelizmente, a população é penalizada por uma prefeita que não entendeu a importância do cargo que ocupa. Ruas esburacadas, povo vivendo no barro, servidores perseguidos e até a Igreja Católica sofrendo retaliações. Entre a senhora e o povo, ficarei ao lado do povo e construiremos juntos com aqueles que resistem a sua forma mesquim e pequena de fazer política, a união da cidade em prol de um nome capaz de levar ao povo de Pauini uma esperança renovada. Quero chamar nossa juventude, os professores e servidores públicos para se unirem de forma silenciosa e derrotarem aquela que semeia a desesperança e o medo no coração do nosso povo. Vote Marcelo Serafim, deputado federal 4040, e Davi, governador 40.